Quase 3 mil cidades já realizaram reuniões preparatórias para a primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social. O evento será nos dias 18 e 20 de maio em Brasília. Essa semana o ministro-chefe da Contradoria Geral da União falou no programa Bom Dia Ministro sobre a participação social no combate à corrupção. A ideia é que as sugestões da população devam produzir novas formas, novos instrumentos, novos meios de participação, de estímulo à participação dos cidadãos, novas formas de habilitar o cidadão a fiscalizar diretamente também a aplicação do dinheiro público, além de formular denúncias, como hoje já são formuladas, há centenas e milhares de denúncias que a Contradoria recebe, que a Polícia Federal e o Ministério Público recebem e que têm mobilizado as instituições brasileiras para combater a corrupção de uma forma nunca vista antes. Essa aqui é a realidade. Ou seja, as instituições mostram que estão funcionando, que estão aí para isso e a população é a grande parceira nessa batalha que é do mundo inteiro contra a corrupção e os desmandos. Nós esperamos que a Consocial vai acrescentar novas formas e novos instrumentos para isso.